Como você receber os melhores presentes da vida? Como você receber bons presentes da vida? Primeiramente, você precisa mudar aquilo que você está emitindo. Se você acha que tudo e tudo está contra você, se você já vai perante uma determinada situação com o pré-pensamento de que ninguém gosta de você, tudo vai dar errado, como você espera receber o melhor da vida? Já percebeu que tem pessoas que parecem que tudo dá certo? Tipo, até, ah, essa pessoa sempre consegue, ela sempre se dá bem, porque ela sempre consegue as melhores oportunidades, sempre consegue comprar o que é mais barato, e eu aqui faço um esforço e tal e só me lasco. Então, pessoal, não tem diferença de você da outra pessoa, ambos são co-criadores, né? Lembra lá de João, todos vós são de Deus? Então, é Deus, todos vocês têm a capacidade de co-criação. Ah, o que muda? É o universo? É o ambiente onde você mora? O Estado? Seja lá o que for, não, é o que permeia a tua cabeça. Se os pensamentos que estão aí dentro da sua cabeça, que você não para para poder refletir e corrigi-los, está atraindo a atual situação que você está vivendo.